Eu tava nervoso aqui, era brincadeira, o Serol tá molezinho com eles, tá no grupo. Brota aí, Serol, no Discord. Rapaz. Você tem uma ideia? Serol, tá aí? Já cheguei, porra. E aí, Serol? Como é que você tá, porra? Porra. Finalmente, porra. Fala das mensagens do grupo, Serol. Eu xingando já os caras aqui, porra. Eu ia jogar, porra, já tava pronto pra jogar. Eu mandei foto do Serol pra entrar bonitinho, botar foto não sei o que, 150 pontos na frente. Mentira. Começou a descer. 90, 50, 20. Mentira. Eu vou falar, eu peguei top 1 da ranqueada global lá de partida que tava aquecendo, porque eu ganhei todas seguidas. Ele fez 20 partidas, tava pronto já, os cara começaram a entregar pra Soca, pô, não é possível. Tava quentinho já, Serol, tava no óleo, a mira? Pô, já tava aqui pronto, mas aí, cara, vou falar, emoção, hein, que tá aqui assistindo. Caraca. Quando rushou ali no Flamengo, eu falei, meu irmão, é agora. Começaram a tacar até a mãe nos caras ali, meu irmão, é gelo pra cacete, ressuscitando, e os caras não morriam, mas no final deu bom ainda, e é isso, mano. E agora, avisar aqui, né, churrasco por minha conta, foi esse aqui. E aí, Nobru, e você, o agrado de você, qual vai ser? É, o agrado, o agrado, o agrado. O Nobru pode pagar do job pra vocês aí, já vou falar, irmão. Ah, beleza, Serol. O churrasco de 500, 600 conto pra você sobrou. Aí, ó, tá vendo, o Serol tá querendo pagar do job pros caras que é casado, tropa. Aí depois que os caras saem do time, começam a jogar mal… Ah, e a culpa a gente tem que ir, ó. Apanha da mulher, filho. Ah, aqui. Deu uma… Ô, JV, não faça esse papel aí não, senão vai dar ruim, irmão. JV! Foi mal, foi mal, esqueci. Pode ir pro canalha. Esqueci, foi mal, foi mal. Eu tava desabafando aqui. Aê, a tropinha tá aparecendo agora, família. Então! Dá um salve na câmera aí, que vocês estão… E aí, tropa? Isso aí, Nobru. Rapaziada, é nóis, hein. Cadê a terrorizada? Abre a câmera… Gostei em camisa, mano. Gostei em camisa, deixa eu ver. E aí, Rafael? E aí, Rafael? Abre live. Aí vem a pança, hein? É. Bora, terror. Coloca a camisa aí, vai. Abre live, Rafael. Coloca a camisa aí, que esse cara só joga sem camisa nesse camisado, né? Mano, rapaziada, nós vamos falar com cada um aí. Mas, primeiramente, parabenizar todos vocês, tá ligado? Tô muito orgulhoso. Não só eu, como todos os torcedores. Mano, eu sei o tanto que vocês se esforçam, o tanto que vocês treinam pra tá ganhando, sendo campeão. E eu acompanho de perto, cês tá ligado? Quando eu tenho um tempo, eu fico no Discord direto, vendo os campeonatos, tudo. Mas é isso, mano. Coração acelerou. Queria falar, primeiramente, com o Complex aí, pra entender tudo que aconteceu. A gente tava jogando numa formação que era com o JV, depois trocamos pro Mano Max. Começou a dar bom, depois o Mano Max começou a pipocar, o cavalo virou a aguinha. Igual os caras, aí botou o bandido canalha de volta pra game. Adeusola aí, sempre ajudando o Nakal também. Fala pra nós, Complex. Então, cara, primeiramente, agradecer a Deus por tudo aí, por esse título também. Contra tudo, contra todos, sabe? E uma outra coisa, a gente ia tentar apontar um pouco mais com o Suzy, a gente não conseguiu. A gente foi tentando recuperar as quedas e na última eu vi que tinha que ser, sabe? Tinha que ser o J, mano. Pelo tudo que ele sofreu, por tudo que ele foi xingado pra caralho, por todas as coisas que ele passou, tá ligado? A confiança que eu tenho nesse moleque é surreal, sabia que ele ia ganhar também com a gente, tá ligado? Cada um teve seu merecimento, terror, não precisa nem falar. É o capitão mais pica do cenário, tá ligado? Um moleque foda pra caralho, que mesmo ganhando, mesmo perdendo, tá no esporte, se motivando, querendo melhorar. Falou de mim? Falou de mim? Tu mesmo. Cheguei, hein, troca. Ainda, ainda. Ter Rosado é pica pra caralho. Mente não precisa nem falar, tá ligado? Só não falo muito, senão ele vai desligar o Ibicam ali, tá ligado? Mas o Mendão, porra, não tem nem o que falar também. Mitão, sem comentários. Teuzola também, sem comentários. Mano, o Max quebrou pra caralho também. Joachim quebrou pra caralho. Caralho, é uma seleção, tá ligado? Quem entrar vai dar bom, mano. Aqui não é como se fosse um time, tá ligado? É uma família já, mano. A gente é uma família fluxo, tá ligado? É isso aí. E é isso, mano. A gente tinha que ganhar essa porra aí e essa porra mesmo, tá ligado? Aí, aproveitar que tá todo mundo aqui e vou até botar o Nobru contra a parede. Ô, Nobru, os moleques querem morar junto, tá ligado? Numa GH. E a gente vai ter que botar essa missão aí em alta aí. Botar em pauta aí pra gente poder realizar o desejo deles, mano. Ele tá na sua mão. Porque eu já aprovei. Falta agora você aprovar, irmão. Pô, mas se eu não aprovar, nós arrumamos até um conflito dentro da empresa, né? Ué, aprovado já tá. Mas, ô Serol, você tem que entender que cada um tá da sua casa e nós tá ganhando tudo, entendeu? Começou... É mesmo, é mesmo. Começou morar... É, tropinha. Não tem namorar junto não, rapaziada. Acabou o sonho, hein? Já continua aí. O que é isso? O que é isso? De 0 a 100? De 100 a 0? Já mudou rápido já o Serolzera. Caicão, dá ali. Mendola, quero falar com você, meu Relíquia. Que ótimo. Que máquina. Mano, eu tenho uma foto do Mendes pra mostrar aqui, mano. Não faz não. Será que já mostraram essa foto? Mostrar, ó. 100 mil pessoas na live. É óbvio que eu vou mostrar, velho. Calma aí. Eita. Olha, tomando um banho, tropa. Não é possível. Joga pra mim. Não, meu Bruno. Na fuga. Olha aqui, mano. Não faz isso, meu Bruno. É isso aí, ó. Já pode soltar lá no Twitter. Esse aqui é o MVP de vocês aí, tropa. Já é. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não faça isso, Cometinho. Estava ligando pra ele. Cadê tu, irmão? Vai começar o campeonato. Tô cagando. Ele manda uma foto com a mão pro alto. Com a mão pro alto? Quem tira a foto? Só tira a foto e já era. Então calma um pouco, quem tira a foto, tá ligado? Meidola, a Caldo Caicão vou passar pra você. Aqui é simples, irmão. Primeiramente, qual tá sendo aí a sua sensação de jogar com esses caras aqui, né? Que você já tava fazendo história. E, cara, naquela situação que você estava ali em hangar, o que passou na sua mente? Loucura, hein, mano? Fica à vontade, abre o seu coração. Fica na linda, velho. Fica na linda. Fica na minha mente. Finaliza. Finaliza. Fica na hora. Dois pontos. Só pensei nos pontos só. É. Jogar com esses caras é fácil demais. Não tem segredo. Os caras deixam o jogo mais leve. Você só joga, você só precisa matar e jogar. Tranquilo. E, ô, você gosta de um gás, né, Mendes? Ah. Mendes, que ano? Aterrosada. É a caldo homem? Aterrosada. É claro. O homem ensinou, nós vamos aprimorando. Não é segredo, né? Não é segredo. Fala, Aterrosada. Não é segredo, né? Aterrosada. É o terror do básico, africano? Não é segredo, né, não, Caicão? Ainda. Aqui, só pra eu terminar aqui. Imitadas com você. Ferinha, eu já dei meu voto mesmo não votando. Pra mim, você é o cara mais exiliente do ano. O que que você tá achando do ano do Fluxo? É o ano que você esperava? É o melhor ano da sua carreira? Fique à vontade. Um beijo pra Juliana, sua poderosa mãe. Um beijo também pra Juliana. Um beijo pra Juliana. Aí, ó. Todo mundo do chat mandando um beijo pra Juliana. Eu posso mandar dois, mano? Não, Serol. Tá bom. É carioca, Serol. Dois, 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 Serol. Dois beijinhos pra Juliana. Ainda, Juliana. Mano, quando a gente foi gravar o anúncio do Fluxo, o Jefão fez lá as perguntas pra nós. Eu falei, esse ano vai ganhar dez títulos. E, tipo, ainda tava chutando baixo. Não sei quanto título a gente já tá, mas tá por aí. Ainda tem mais pra ganhar, que vai vir do presencial. E, tipo, mano, o time tá muito bom. A gente, eu acho que... Mano, a gente ganhou o título, mas depois como a gente chegou também, a gente começou a desembolar demais. E eu acho muito incrível, tipo, quanto nosso time é bom. Porque, tipo, a gente já ganhou o título por toda essa formação possível. Disputa todos os campeonatos na disputa. Tem PDs na formação. Pra você ver como é que nosso time é tão bom, que a gente tem 20 mil peças. E toda peça que bota, nós tá disputando. Então, a gente vê que a gente é diferenciado, tá ligado? E esse campeonato aqui, eu já tava muito confiante. Tava confiante demais. Principalmente, mano, eu falei pro time. Viado, eu quero ir pra última queda com 50 pontos de vantagem. Eu não aguento mais ir pra última queda, porque a gente tem que pegar dois vinte já. Aí foi com menos 25. É, sim. Mas, mano, o terror foi surreal. Vai ali, entrou troca. Deus é justo. Não vai ganhar isso aqui. Mano, o cara deu uma confiança, cara. Mano, deu uma chama aqui desde o meu. Caralho, não vai ganhar essa porra mesmo. Também puxou um pai nosso aqui também. Puxou um pai nosso. 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 Foi uma queda. Tudo que não tava fazendo tava dando certo. Mano, todo time foi incrível. E respeitar o que o Kaique falou ali no começo de coisa do ano, viado, eu tenho certeza que o meu ano foi incrível também. Mas eu ainda falo, mano, se o Mendes ganhar, tá de boa demais porque o cara ganhou o título pra caralho. Não tem como se comparar com ele atualmente até agora não tem como se comparar aquele é um cara muito diferente jogando se não o melhor cara que eu já joguei humildade humildade nós pode entregar para um não fala nada o cara é bom vai para ele mas também agradeço a todo mundo que vota pensa que eu sou o melhor do ano mas também é justo tá disputando aí mas é isso aí agradeço a todo mundo aí principalmente a torcida que apoia a nós todo momento amém nossa mas que discursão ninguém precisa não tem coisa que isso precisa entrevistar mais ninguém depois dessa ime já falou tudo mano vai rolar o pix não esses caras aí embaçados o Ceral sabe qual é o problema que nem você falou pô se é um pix para um churrasquinho ah não sei o que do job ah irmão se jogar se jogar o pix para os caras os caras vão escolher azul ou vermelho Ceral é certo tá maluco tem que pagar a conta comprar fralda leite agora você está pensando diferente né agora está diferente ô Ceral acho que nove meses atrás não estava assim o pensamento dele não estava estava só na NBA em basquete vou mandar vou mandar uma caixa de fralda para tua casa pronto não precisa mais de pix manda uma caixa de fralda mano quero falar com a deusinha e aí deusa chegou recentemente veio para o presencial presencial pegou fogo já ganhou título com os moleque também mano acompanhou de perto como é que foi a sensação de você estar ali na cal as poucas vezes que eu fiquei na cal você sempre também passou aquela ajuda para os meninos de motivação às vezes não falou muito para não estar atrapalhando mas pô está revivendo gente isso aquilo outro cara uma loucura então queria escutar um pouquinho de você aí mano então para mim é uma honra estar aqui nesse time entendeu vendo eles jogarem sei lá é uma sensação muito boa eu às vezes até fico clipando vendo porque tipo assim eu gosto de aplicar no meu jogo também o que eu vejo e mano os caras são muito bons eu sempre tento ajudar às vezes eu não consigo ajudar tanto porque também atrapalha na cal mas eu tento fazer meu máximo ali também sempre torcendo pelos moleques orando por eles e é isso mano qualquer formação mesmo que entre a gente ganha independente se eu estiver jogando ou não eu vou sempre estar torcendo e se eu entrar para jogar também eu vou sempre dar meu melhor e é isso mano eu confio muito no meu time estou muito feliz de ganhar minha primeira CPN e é isso mano agora daqui para frente ela vai ganhar uso presencial aí se Deus quiser e é isso graças a Deus hoje a gente viu mais um título e é isso mano primeiro assino e é isso mano é isso vai ser banido já estou avisando é a primeira mulher a ganhar a CPN né mas o que ela falou de é isso é brincadeira também é isso é isso é isso é isso é isso Deus relaxa já pode mudar o nick no jogo Deus é isso pronto vai tomando e aí cavalo fala com nós trem bala e aí pai vou nem te perguntar muita coisa não que você já é entretenimento em pessoa então já dá o papo já mano eu quero só agradecer aí né eu tava boladão aí que tá acontecendo muita coisinha do jogo carai parece um bom deixa eu falar deixa eu falar eu tô entrevistando ô mano Max eu tô entrevistando você não é o Dante não pai parece que você apertou um filho ô ô ô ô ae mas tipo assim eu tava jogando muito bem pá aí a gente também tirou tava com 150 pontos na frente chegando ali na quarta antes do 4 último ali nós botou o Suzy depois que a gente fez isso deu errado pá parece que a gente deu uma confortada não sei aí eu dei umas trolladinhas também básica né dá umas trolladinhas sempre dá uma trolladinha aí na quebra ali entreguei ali tipo assim nossa aí o coração ali eu falei meu Deus do céu aí o complexo chegou o coração botou JV mano JV entrou fez a diferença amassou eu ainda foi campeão mas é que acontece muita coisa dentro do jogo que a gente não pode falar aqui mas quem tá ligado tá ligado como assim quem tava ligado tá ligado é aquilo que aparece do nada tá ligado é um claro claro é aquele punhazinho ali que os cara fez também do nada ali vocês viram a situação tem bebê e é isso tô muito feliz obrigadão aí pelo título meu time amo todo mundo aqui esse cara é muito brabo você é louco pra cima é nóis segue o foco cadê mano Marcos já mandou vá pô e começa a levantar aí e comer a parede aí mano Marcos levanta levanta mano Marcos levanta mano Marcos vai lá mano Marcos olá olá olha aí cara toma 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 lembra mano falamos com todo mundo ou não todo mundo a rajinha quer falar alguma coisa faltou só o quem a rajinha faltou o Jota faltou o Jota e cadê o Rafael sorrisinho liga a câmera Rafael dá ali rajada quer perguntar alguma coisa fala alguma coisa que nos cria não eu acho que assim eles já responderam a maioria das dúvidas que eu tinha né mas eu só queria parabenizar eles jogaram muito bem tanto eu quanto o Nobru aqui a gente tá vibrando internamente né porque tipo assim ah aqui porque a gente sempre torce a gente só tem que ser mais imparcial né mas parabéns para os meninos todos jogaram muito bem mano eu fiquei muito feliz de coração e espero que venham mais títulos aí pela frente vocês merecem são muito merecedores e é isso amo todos muito obrigada trouxeram entretenimento salvaram minha noite tamo junto é isso tropa mano depois que o Fluxo só depois que o Flamengo passou na frente já comecei a tomar até água que o passarinho não bebe aqui já já tava descontando a mágoa aqui já cadê Rafael quer ver o sorrisinho pai lança a câmera cara filho é eita é ele mesmo rapaz esse bicho não liga nem a luz será olha será tá sem luz aí meu mano ele deve tá se tremendo todo ele tá embolando tá foda você para de dar esses bagulho pro Mano Max tá ficando bem todo né Rafael é o cavalo meu transformação do cara ele tá foda tem que tomar veneno só calvície Fael que isso que isso você quer tomar veneno pra ficar calvo e aí Rafael você que acompanhou aí os moleques tá no dia a dia fala aí como é qual que foi a sensação o Rafael é o cara que ele tá há bastante tempo é legal ele é o manager do fluxo ele sempre cuidou do time emulador independente da época né então quando a gente vê esses jogadores aqui ele tá no time antigo ele tava também desde que a gente criou o time emulador Rafael ele faz parte aí da de toda toda parte né de emulador ele que cuida então apresentando aí pra vocês ele falar um pouco também agora que campeão da CPN a gente tem oportunidade aqui e também é meu amigo de infância né um cara que voltou do estado do Rio de Janeiro e porra e só é meio estranho quando eu conheci ele era novinho e tal era até bonito e pegava alguém hoje em dia tá acabado calvície tá tudo disto mas pelo menos faz um excelente trabalho e aí Rafael fala aí pra nós sensação campeão da CPN ele é chorão aí é chorão é chorão é chorão esse é tipo de coisa que eu tô nem morando tá ligado eu só tenho a agradecer desde o início a oportunidade que vocês me deram de fazer parte dessa organização chamada Fluxo é um imenso prazer eu confio demais na equipe que foi montada na equipe que saiu a gente sempre apoia um ou outro como foi dito acho que isso aqui vai muito além de um jogo né a gente transforma cada um que passa por aqui a gente agrega um sentimento de família é é um carinho um respeito é tudo o que acontece por trás da entrega que a gente tem dentro dos campeonatos existe um bastidor a gente conversa bastante a gente passa mais tempo junto um com o outro do que com a nossa própria família né e a gente criou aquela aquela diferença de ponto acho que aquilo ali criou um certo conforto pra gente e eu acho que o conforto ele não agrega tanto pra 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 nenhum nenhum caminho que você for ter na sua vida entendeu tudo é batalha tudo é conquista é na peleja é na dificuldade é mas aqui a gente tem o melhor em cada cada função é isso é algo que é difícil de alguém discordar mas é a gente tem uma galera que é muito humilde o Complex que sabe ouvir o o Mendes que joga de terno é um cara que tipo assim é fora da curva o terror tem uma inteligência absurda é algo surreal é a forma que esse cara joga o Mito ele tem uma visão também algo inexplicável mano a gente as vezes acaba entregando toda a confiança do time num num cara que a gente olha pra idade dele a gente não diz a maturidade que tem a alegria a energia do mano Max o JV é um cara que sempre quando a gente precisou sempre esteve ali conosco né a deusa que chegou agora pra somar é muito bom a gente ter uma menina dentro do cenário masculino mostrando que isso é uma oportunidade que tem pra todas não só pra ela mas que só vem a agregar pra todo o cenário em si e cara só só agradecer mesmo tudo como eu disse no início é energia entendeu a gente deixou se abalar quando os caras encostaram ali e na última queda eu pedi pra rapaziada pra gente puxar um pai nosso aí gratidão acima de tudo entendeu foi Deus ali segurando no mouse tocando no teclado de cada um e trazendo essa vitória não só pra gente como pra você também no bruxo e cerol todo o fluxo em si torcida do time vocês merecem pra caralho mano pra caralho mesmo tá parabéns pra vocês e é campeão porra vambora vambora e aí homem fala timão mamãe linda tira a meta de like aí produção porque o amoroso ele já é já é meio fez vocês botam a meta de like na cara dele ainda menino aí pronto vai tapar vai tapar os passos do dente se deixar a meta não cair os cara faz uma carinha bonitinha do papai e aí amoroso ficou doido nessa watch para aí amoroso nossa nem conta mano é porque tipo quando a gente quando eu encerrei a gente tava 92 pontos na frente ainda aí tipo eu falei mano tá suave ainda tropa mas já tipo as duas quedinhas da trollagem que nós sempre tem que dar uma trolladinha ali ou outra tá ligado aí eu falei mano as duas quedas já eram agora ela vai pegar bolada aí do nada pra última queda eu falei mano é possível cara só que mano igual eu tento passar pra torcida torcida até fala que tipo ah passa pano baba uvo mas tipo eu tenho a honra de fazer parte do dia a dia dos caras acompanho o x-treino até transmito vários x-treinos aí e pô eu sou próximo dos moleques então eu sei o quanto os moleques se cobra quantos moleques se dedica e pô eu valorizo muito quem tá aqui e tipo em quem quer tá aqui tá ligado quer tá aqui dar a vida por nós então mano eu vejo isso no dia a dia dos moleques o Jota pô o complexo falou e mano os caras falam que eu sou baba uvo não é porque é meu amigo mas mano vamos lá amor você dá uma babadinha pra deixar uma olhadinha ali pros caras jogar melhor dá uma babadinha tem que ser em casa né alguém tem que sofrer as consequências eu faço a boa pra torcida mas mano é isso mano a torcida do fluxo é aquela torcida da paixão mano é uma torcida do fluxo mas realmente mano eu tenho que passar ao máximo porque eu acompanho os caras no dia a dia sei o quanto ele se cobra e é isso mano se eu tiver que ah baba uvo sou baba uvo mesmo o moleque é pica vambora filho felizão e aí e é vapo só que um um desafio pro amoroso é pegar um canudinho lá não calma aí calma aí vamos botar na onda esse canudinho aí mano eita minha pergunta difícil era um vãozinho que vãozinho cara calma aí família então só agradece mano prolongamos bastante coisa mas parabenizar todos vocês terror você é muito brabo moleque máximo respeito pô o menor aí que poderia estar passando várias coisas na tua cabeça porque querendo ou não a gente acaba envolvendo questões de trabalho com questões pessoais também querendo ou não você agora casadão pá sendo pai várias responsabilidades e mesmo assim se entregando ao máximo dentro do jogo então mano eu sou seu fã demais eu creio que os moleque também a maioria dos torcedores aí parabenizar também você o time inteiro complexo todo mundo tropa parabéns tamo junto qualquer coisa é nóis e tá ligado pra cima campeão vambora valeu e o pique vai o vapo geral vai o vapo geral o vapo geral o vapo geral aí rapaziada se for o vídeo tá ligado fluxo campeão amassar pra seria isso tropa deixa o like se inscreve no canal se você não for inscrito e tamo junto até o próximo vídeo família como se inscreve no canal Obrigado.